Oi gente, tudo bem com vocês? Seguinte, tô vendo aí as notícias saindo, na verdade, não tô vendo, mas descobri porque me ligaram aqui incessantemente pra me perguntar. Sim, eu tô no hospital, tô internada, mas tô bem e vou ter alta amanhã. O que eu tive foi uma trombose que já começou a ser tratada, pra quem sabe o que é trombose, sabe o perigo dessa doença, então por isso eu precisei ser internada e ficar dentro do hospital, mas também quem souber sobre trombose sabe que descobrindo a doença entra em tratamento e tal, a minha tava numa fase inicial, então vai ficar tudo bem comigo. Amanhã eu tô indo dançar nos stories, fazendo live, promover o clipe novo, promover a música aí e aproveitar e comemorar que eu tô viva, tá bom? Então sem vibe ruim, tá gente? Todo mundo, eu tô vendo, tá tudo certo. Tô aqui aguardando da meia-noite pra mostrar a música pra vocês, mostrar os milhares de vídeos que eu fiz antes, dançando, arrasando, com essa música eu tô louca pra lançar muito tempo, que na verdade é do Zaque, quando der meia-noite eu posto aqui, falo com vocês, mas é isso, tá bom? Amanhã eu tô liberada, se Deus quiser. Não foi dessa vez, tá bom? É sério, eu fico esperando, tá gente? tchau, tchau, tchau.